Começando aqui, né, mais um vídeo, e o vídeo de hoje eu venho aqui compartilhar com vocês algumas dicas de como você pode estar aí começando a ler biografias. Então, basicamente, é um vídeo onde eu vou falar pra vocês como você pode começar a ler livros escritos biográficos. Espero muito que você goste do vídeo, então vamos começar. Bom, gente, quem não me conhece provavelmente não sabe, quem não acompanha o canal não sabe, mas eu costumo ler muitas histórias de santos. Eu tenho esse costume de ler livros biográficos sobre a vida dos santos, enfim, sou católica e eu gosto de ler esse tipo de livro. Então, o que acontece? Eu resolvi trazer um vídeo hoje onde eu passo pra vocês as minhas dicas pra você estar começando a ler esse tipo de livro. Biografias de pessoas, enfim, de santos ou de outras pessoas que você queira, enfim, conhecer. Biografias num todo, então eu venho aqui passando pra vocês minhas dicas de como você pode estar começando aí a ler esse tipo de livro, tá bom? Pra você que não lê biografias, pra você que tem vontade de ler, provavelmente, né, se você tá aqui, provavelmente você tem vontade de ler esse tipo de livro. Então é exatamente por isso que eu tô aqui hoje, pra poder estar ajudando você com algumas diquinhas práticas aí de como começar a ler biografias, beleza? Bom, gente, a minha primeira dica, sim, é que as biografias, por serem histórias de pessoas, são livros que eles tendem a ser mais descritivos, que contam a história, entendeu? Uma história verdadeira. Então, não é uma história, não tem aquela narrativa que, normalmente, quando a gente vai ler um livro de literatura, ele costuma ter. Não tem romance, não tem aquela coisa ali, são fatos históricos e, normalmente, são apresentados de forma descritiva, com dados, com, enfim, citações. Então, assim, são livros diferentes destes outros de literatura. Evidente, isso é importante a gente ter em mente a princípio, pra que a gente não comece a ler uma biografia e não queira terminar, porque, sei lá, ah, não, não gostei do estilo, é muito chato, história, assim. Você tendo em mente o que você vai encontrar em quase todas as biografias, você já começa por aí vendo se é uma boa opção começar a ler ou não, tá? Eu acho que é uma ótima opção, independente se você gosta ou não. Quando você começa a ler biografia, isso pode te ajudar de várias formas diferentes, principalmente quando a gente fala de biografias de santo, de livros católicos. Inclusive, eu tenho um vídeo onde eu falo melhor sobre isso, sobre a importância de ler livros católicos, vou estar deixando aqui embaixo na descrição. Após esse vídeo, você pode ir assistir. Bem, o que que acontece? Sabendo disso, quando a gente vai ler biografias, é interessante a gente começar com biografias menores. Pra gente ir meio que, né, aos poucos, aquela coisa gradual. Uau, se você não, assim, se não é contigo esse negócio de ser gradual, se você já chega pegando biografia de 300 páginas de Shakespeare, você vai lá e lê a biografia de Shakespeare e tá tudo certo, entendeu? Pode ler, mas... Mas é o seguinte, a maioria das pessoas não começa por grandes biografias enormes, imensas, né? Normalmente as pessoas começam por biografias pequenas. E eu trouxe alguns exemplos aqui. Eu tenho, tenho não, na verdade meus pais têm, peguei emprestado, que são essas biografias pequeninas, pequenitas, por que pequeninas? Porque tem no máximo 200 páginas, né? É, no máximo 200, assim, essa aqui tem 130 e essa outra tem, que eu ainda quero ler, inclusive, 150. Então a gente tem aqui um casal especial, história dos pais de Santa Terezinha, então aqui é uma história bem resumidinha, mas, duas deles, né? E aqui nós temos O Segredo de um Sorriso, Madre Tereza, que eu acho que também é um livro, acho não, né? Com certeza é um livro que conta um pouco da história de Madre Tereza, não é uma abiografia, mas é um livro que conta a história e aqui também é um livro que conta a história, então é como uma mini biografia, são biografias pequenas, digamos assim. O que acontece? Quando a gente começa por esses livros pequenos, a gente vai, pode intercalando, por exemplo, com livros de literatura, você pode fazer um planejamento aí de número de páginas ou não, de metas de leitura ou não, enfim, você usa da sua criatividade quando o assunto é ler, né? Tipo, é elaborar ali o seu plano de leitura, digamos assim, e você pode fazer de formas diferentes. A gente começa por esses livros pequenos, a gente começa já introduzindo ali nas biografias, você pode pegar de outros livros, enfim, mas você vai introduzindo ali nas biografias, você já vai vendo elementos. A pessoa que escreve a biografia, cada escritor tem o seu jeito próprio de narrar os fatos, de, enfim, incrementar, de fazer, né? Enfim, normalmente tem elementos bem parecidos entre uma biografia e outra. Então, começando pelos pequenos, a gente já começa a ter noção aí do que a gente vai encontrar e já vai começando até a gostar, a ter aquela afeição por esse tipo de livro. Outra coisa importante que a gente precisa ter em mente também quando se fala de ler biografias é ler sem pressa, porque é um livro que não é uma história de literatura, não é, né? Normalmente são livros que contam fatos verdadeiros sobre a vida de uma pessoa, então tende a ser mais difícil mesmo uma leitura de uma biografia. Eu não acho tão difícil assim, eu acho que dá pra tirar uma tarde e ficar lendo só biografia, mas há pessoas que acham, há pessoas que não gostam, que têm aquela dificuldade devido a estarem mais acostumadas em ler literatura, né? E a gente pega um livro que... a ler livros de ficção e a gente pega um livro de não ficção e já fica um pouco mais difícil, né? Mas, da mesma forma, quando você vai intercalando e lendo sem pressa, isso se torna mais fácil. Eu acho que é interessante a gente ter isso em mente também, ler aos poucos, se você for fazer uma meta de leitura, você faça uma meta que seja concebível, sabe? Que seja aplicável no seu dia a dia, que ela possa se realizar. Eu acho que isso é muito importante. Outra coisa também que eu acho bem legal, que eu acho que, assim, se a gente tem isso em mente quando a gente fala de literatura, de biografias, enfim, facilita bastante, é sabendo o objetivo, o seu objetivo com essa leitura, sabe? O que você quer com essa história? Por exemplo, eu gosto de ler Histórias de Santos. E nas Histórias de Santos, ou seja, nas biografias de livros de Santos, da Vida dos Santos, eu gosto de extrair ali elementos que mostrem o amor daquela pessoa por Deus. Então, eu gosto bastante disso, das meditações, daquelas frases belas, daqueles traços da história que são tão significantes, são tão bonitos. Eu gosto bastante disso. Então, eu sempre leio a Vida dos Santos e vou grifando esse tipo de coisa, vou absorvendo, melhor, extraindo aquilo que eu quero com aquela leitura, extraindo o melhor que aquela leitura tenha me oferecido, no caso da Vida dos Santos, além disso, muitas outras coisas, né? Exemplos, enfim, eu gosto bastante disso, de ver nos Santos exemplos práticos daquilo que eu posso encaixar no meu dia a dia, daquilo que eu posso fazer. Eu gosto muito disso, de ver ali Histórias de Santos, Histórias de São Padre Pio, enfim, elementos, coisas, instruções que a pessoa que escreveu a biografia ali fala, né? Então, assim, coisas que ele falou, São Padre Pio falou, enfim, orientações. Eu gosto muito disso, porque eu gosto de pegar isso pra minha vida. Eu gosto de ter o Santos como exemplo a ser seguido, né? A gente percebe um exemplo, a gente vê ali coisas práticas, então vamos aplicar na nossa rotina, enfim, da melhor forma possível. É assim que eu gosto de fazer. Então, eu leio a biografia dos Santos com atenção em extrair o melhor que eu quero daquilo ali. Se você ler, sei lá, a biografia de um político, por exemplo, e você quer extrair outras coisas, você quer achar outras coisas, você tem em mente o seu objetivo com aquela leitura. Se você tá pegando a minha biografia apenas pra relaxar, o que eu acho pouco provável, porque uma biografia não é bem um livro característico pra isso. Mas se o seu objetivo, você escolhendo uma biografia, é relaxar, você pega aquela biografia e você tem um objetivo em mente. Você quer conhecer a história daquela pessoa? Beleza. Então, esse é o seu objetivo principal? Então, você elimina o pormenores, você vai direto ao ponto. Falendo ali da melhor forma possível, demorando nas páginas pra extrair o melhor, mas ao mesmo tempo com o seu objetivo em mente. Acho que é interessante saber o nosso objetivo com aquela leitura daquela biografia. E de qualquer outro livro, na realidade. Eu acho que isso aplica a qualquer outro gênero também. Bem, ao longo do tempo, à medida que você vai lendo, à medida que você vai absorvendo aquele conteúdo, que você vai se acostumando, que você vai encaixando na sua tibiar, na sua meta de leitura, à medida que você vai adicionando ali os livros, as biografias, enfim, recalando, enfim, você vai começando a tomar um apreço por aquilo ali, por aquele tipo de leitura de não ficção, você pode começar aí, aí, né, aumentando o nível. Você lia uma biografia pequenininha de 200 páginas, vão aumentando, vão, sei lá, uma biografia que você acha que é muito complexa ali, acontecer de forma gradual ou não, né, não sei. Mas, no meu caso, isso aconteceu de forma, digamos assim, mais ou menos gradual, né, eu sempre gostei bastante de ler calhamaços, livros grandes, mas nunca tinha lido uma biografia, assim, muito extensa e tinha um pouco de receio de ler uma biografia muito extensa, até que eu ganhei, e tava doida, na verdade, pra ler, Padre Pio, esse aqui, Santo de Petreutina, essa biografia pequena, como vocês podem perceber, de 600 páginas, 600 páginas, exato, 600 e pouquinho, a livro, essa biografia eu li em um mês, mas foi uma leitura, assim, sensacional, eu amei cada detalhe, eu ainda quero fazer uma releitura dessa biografia, grifar mais, pegar mais, porque eu, nessa época, não gostava muito de grifar nos livros, e agora eu tô numa vibe de grifar livro, que é um negócio assim, tô numa época que eu gosto bastante de grifar, de escrever, de extrair o melhor daquilo que eu posso tirar da leitura, e, bem, eu gosto bastante de biografias grandes, agora eu li essa aqui, foi incrível pra mim, então é um exemplo aí de biografia grandona, você pode ler, sei lá, eu já vi biografias de Beethoven, enfim, Beethoven, Shakespeare, né, de autores, sei lá, biografia de Machado de Assis, sei lá, você pode começar aí lendo a biografia de alguém que seja mais de acordo com o seu gosto, essa é a minha outra dica, né, se você quer começar lendo biografia, você pode pegar a biografia de uma personalidade, de uma pessoa aí, que tem a ver com seus gostos pessoais, então se você gosta de ler de um autor, se você gosta de ouvir música de um compositor, sei lá, Chopin, sei lá, Bach, você escolhe aí as biografias que você deseja ler, baseado nos seus gostos pessoais, né, e ao mesmo tempo eu recomendo que você sempre escolha boas biografias, sabe por quê? A gente pega uma biografia mal feita, uma biografia onde os elementos ali não estão bem organizados, selecionados, onde a pessoa que escreveu a biografia, ela não usou ali de fato, realmente, onde as coisas estão mais ou menos duvidosas, não tem nem muita nota de rodapé de explicação, é aquela coisa, sabe, isso não é tão legal porque a gente acaba que, pelo menos na maior parte do objetivo nosso, a maior parte do objetivo das pessoas, quando lê uma biografia, são fatos verdadeiros, é extrair o melhor daquela história, é confiar naquilo ali, porque aquilo ali é o que aconteceu de fato, tenta, então, escolher boas biografias, também eu acho que é interessante escolher de boas personalidades, pessoas importantes, ou, enfim, né, no meu caso, História de Santos, Vida dos Santos é diferente das outras biografias, né, é algo bem mais sério, bem mais, é algo que a gente tem aquela diferença, né, e eu gosto bastante de ler biografias de Santos, eu posso, eu acho que eu já fiz um vídeo, na verdade, onde eu falo das minhas leituras favoritas, das minhas biografias de Santos favoritas, as histórias dos Santos que eu mais gosto, vou estar deixando na descrição ou nos cards, depois você dá uma olhadinha, e bem, gente, basicamente é isso, essas foram as minhas dicas, eu espero muito que vocês tenham gostado aí, eu tenho um grupo lá no WhatsApp, onde eu falo sobre promoções de livros, então, hoje mesmo, hoje, no dia que eu vou estar soltando esse vídeo, eu vou estar deixando algumas biografias que eu curto lá no WhatsApp, compartilhar com vocês os links de compra de algumas biografias que eu acho interessante, então, participe do grupo, se você tá no vídeo, ou, né, no dia que eu postei o vídeo, vai lá ver, se você não tá, participa também, porque eu sempre posto lá promoções de livros pra gente comprar com o precinho mais em conta, enfim, aproveitar aí as promoções, tá, e comprando com o meu link lá, você me ajuda bastante a continuar o trabalho aqui na internet, beleza? Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar as notificações, e de me seguir lá no Instagram, beleza? Um grande beijo e até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus